Muito bem, vamos jogar o Cenas Improváveis! Todo mundo vai jogar! Para este jogo, vocês escreveram lá fora sugestões de cenas que estão aqui nessa caixinha vermelha. Eu vou pegar e vou ler. Quem tiver uma ideia, vai à frente e executa. Primeira cena, o que não fazer na apresentação de balé da sua filha? Chato! Chato! Respeita-se, a sua filha não tá se apresentando! Tá, 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 é a principal! Eu sou das antigas mesmo, viu? Eu gosto de trazer câmera. O pessoal traz celular, eu trago câmera. Chato! Chato! Ai, Elia, a menina que a minha filha odeia. Isso, cai, 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 desgraçada. Cai, gira, 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 cai, cai, gira. Isso, caiu! Legal! Desculpa, 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 desculpa. Filha, você tá indo muito bem. Pai, não é pra estar aqui, é pra estar lá. Ali? Ai, desculpa, desculpa, meninas, desculpa, eu não sabia que o palco era só pra vocês. Ai, o palco é só pra vocês agora. Ô, Jorge, desculpa, eu era apresentação de balé? Não, não, eu já era apresentação de baliza. Propagandas improváveis para anéis de noivado. Você, cansado de anéis de noivado? Chegou o anel de noivado. Ai, que ridículo. Você é daqueles que não gostam de ficar gastando dinheiro em coisas que só servem pra uma coisa. Pois estamos com um lançamento incrível, que é o anel de noivado, que quando você troca de mão, vira de casamento. Dois em um. Anel... Quem disse que nós não pode casar, cara? Chegou a nova marca de anéis de noivado, anéis de noiado. Porra, desce a gente... Toda vez que eu vou comprar um anel, eu pago barato. E eu fiquei pensando, como comprar a mesma coisa por um valor 20 vezes maior? Foi então o que eu achei. Anel de noivado. É anel, mas é mais caro. É anel, mas é mais caro. Um anel para casamentos. Novo anel de noivado, edição especial do Senhor dos Anéis. Pra você que quer sumir depois de noivar. Ah, mais um! Me aceita em casamento? Não. Chegou, em vez de anel? Ah, não! É pra quando ele não aceita. O pior lavador de vidros de prédio do mundo. Desculpa, moça. Posso pegar uma água no seu apartamento? Nossa, tá lá fora, o sol tá batendo agora. Obrigado. Claudio, desculpa, mas é a terceira vez que eu te contrato e você sempre só lava essas que estão aqui. Eu lavo só essas daqui, né? Eu morro de media altura, né, senhor? E eles são os Van Dymes. Eu odeio quando é você que tá comigo, velho. Nossa! Deixa eu aproveitar, moça. Deixa eu beber, moça. Vamos limpar, vamos limpar. Vamos limpar, vamos limpar. Eu tenho o melhor trabalho do mundo. Agora tá todos ensabuados primeiro. Mas por que a gente ensabuou tudo de uma vez? Segura, porque agora a gente tira de uma vez só. Dois limpadores de prédios morreram essa quarta-feira. Minha asma te atacou. Minha asma te atacou. Que susto! Nossa! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Ah! 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 Propagandas improváveis para um ralo! Você ainda não comprou nosso ralo? Aaaaaaah! Ah! Ralou o joelho? Novo ralo! Ralo, ralo! Ralo o joelho, ralo, você tá ralado! Novo ralo, dois em um. É ralo e ralador. Pra você que não gosta... Chegou o novo ralo da Adele. O que não fazer quando perder os óculos? Ixi... Perdi os óculos. Ah, vou andar mesmo assim. Aaaaaaah! 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 Chegada! Aqui! Aqui, Lucas! Hello? Nossa, o susto que a menina levou ali... Ela achou que ela ia cair mesmo. Tá tudo bem, moça, é teatro, é de mentirinha! Vê duas Coca-Cola garrafinhas pra mim, por favor. O que tá fazendo, amigo? Tô pegando só os fundinhos. Rapaz, não funciona! Ele tinha duas hastes... E ele era redondo... Redondo. Tinha duas lentes... Duas lentes? Cada lado era de miopia, né? Miopia, tá bem. O nome dele era Oakley. Oakley. Certo. Eu não vejo ele desde o almoço. Já fazem oito horas que eu não vejo ele. Papai! Filho! Desculpa, eu me perdi! Filho! Ele entrou numa armação... É... O que não fazer se ver o seu amigo não aguentando peso na academia? Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Não tá indo! Não tô indo! Vamos, vamos! Não, mas não tá indo! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos no ortopedista! Você fudeu as suas costas aí! Vai, cara, você consegue! Levantou! Não, desiste! Se você não subir ela, vai morrer! Vai morrer! E ninguém ajuda! Você consegue, cara! Não tem ninguém! 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 Cancela a matrícula dele! Ai! 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 Sai, sai, sai! Fraquinho do caralho! O quê? É! É! Ai! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! O meu... Dá isso aqui! Vamos, 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 vamos! O o o.. O o o... O O o o o o o! O o o o... Parou não. O o o o! Uma pessoa aplaudiu, Andy. E se os réus fossem julgados como num reality show? Então, por questão de afinidade, pena de morte. Chegamos, então, ao veredito de vocês dois. Vocês estão condenados a passar oito anos com a ex de vocês numa ilha! O que vai acontecer? As ex vão chegar e vai ser muito louca! Estão aqui por distorção, sequestro e assassinato. A sua pena seria de 26 anos, mas como você é o anjo dessa semana, você tá liberado! Mas fique esperto, porque semana que vem tem mais julgamento e mais assassinato, não sai daí! Eu vou ser preso, então, no lugar dele? Sim, eu vou ser. O Brasil decidiu. E se os móveis fossem comestíveis? Ah, que chá de cadeira maravilhoso! Bom, o jantar acabou. Hora da sobremesa! Sobremesa mesmo! Nunca vou saber se é biscoito ou beliche. Pois é! Alguns chamam de beliche, outros chamam de biscoito. Eu chamo de beliche. Essa porta é uma delícia! Nossa, Lucas, você deu tanto susto na galera nesse jogo! Mas vai ficar pra história, realmente, a coitada da primeira fileira, que na internet tá acostumada a tudo ficar ali na tela, e hoje ela viu 3D, o Lucas vindo em cima dela, ela deu um salto que o cara que tá do lado fez até... Calma, amor, calma, tá tudo bem!